Um dos filmes que eu tava mais ansioso pra assistir em 2023 era Napoleão, eu assisti só agora e... Puts, que decepção. Não tô falando que o filme seja horroroso, mas eu tenho pra mim que esse filme é uma tremenda oportunidade desperdiçada. Vamos lá, Napoleão talvez seja a figura histórica mais interessante pra se fazer um filme por causa da trajetória dele, né? Que é uma ascensão fulminante, uma queda também fulminante. E por causa de toda a genialidade dele, por causa de todas as reviravoltas, da capacidade política, militar, né? Do contexto, da importância histórica que ele tem. E o filme conseguiu não captar nada disso, impressionantemente. Traçando um paralelo, por exemplo, com Oppenheimer, né? Imagina que você é um diretor de cinema e o estúdio chega pra você e fala assim, olha, eu tenho aqui um orçamento de mais de 100 milhões de dólares pra você contar ou a história de Oppenheimer ou de Napoleão. Lógico que você, né? Pelo menos eu, qualquer pessoa, iria querer contar a história de Napoleão. A gente quando estuda a Segunda Guerra Mundial, depois a Guerra Fria, a gente não ouve falar o nome de Oppenheimer, né? Pelo menos um tempo que eu estudava. Agora, Napoleão a gente estuda pelo menos três meses, porque é uma figura extremamente importante pra história da humanidade. Eu tive a sorte de ter um professor de história maravilhoso. Quando ele ia dando aula, ele ia contando a história como se fosse um filme realmente, né? Fazendo a gente se interessar pelos personagens. E eu me lembro até hoje das aulas que eu tinha de... E eu ouvi o meu professor, o Marco Aureia, falando de Napoleão. Foi melhor que ver o filme. Pô, a história dele é simplesmente sensacional. Napoleão pega a França completamente destruída. Depois de dez anos de guerra civil, por causa da Revolução Francesa. A Revolução Francesa é o maior acontecimento na história da humanidade, talvez de sempre. Se a gente pensar a importância política e social que ela teve, né? Toda a nossa sociedade, toda a nossa estrutura política é baseada na Revolução Francesa, nas ideias iluministas. Ele pega essa França destruída, totalmente ressentida. Os nobres que perderam o poder. Os jacobinos que fizeram a República Jacobina e começaram a instaurar a fase do terror. E Napoleão ascende como imperador diante de todo esse contexto. E ele tem uma habilidade política única, né? Pra conseguir acomodar todos os interesses e conseguir unir a França novamente. A situação interna estava longe de ser o único problema da França. Pelo contrário, toda a Europa queria invadir a França, porque todos os países eram monarquistas. E quando os reis ficaram sabendo que na França cortaram a cabeça do rei Sol, todos eles quiseram entrar na França, invadir a França e acabar com aquela balbúria que podia se espalhar. E acabar com a monarquia em todos os países da Europa. Eles se juntam e não conseguem invadir a França. Por causa desse sentimento de união, de propósito nas ideias iluministas, da liberdade, fraternidade e igualdade. E muito por causa da genialidade de Napoleão, que consegue ganhar inúmeras guerras, mesmo em completa desvantagem. Depois que Napoleão consegue defender a França, ele começa a expandir, a invadir outros países e consegue dominar um território enorme na Europa. E aí depois vem o declínio, ele é capturado uma vez, consegue fugir, consegue voltar pra França. Gente, eu fico impressionado como que o Ridley Scott conseguiu perder tudo isso e gastar tempo de tela com coisas completamente secundárias e pior ainda. Colocar cenas que não existiram. Colocar, por exemplo, Napoleão no Egito atirando bala de crião nas pirâmides do Egito. Eu olhei aquilo e falei, poxa, eu acho que isso aí tá muito estranho. E aí quando eu fui pesquisar, realmente não aconteceu nada disso. E o pior dessa cena é que se tirasse ela do filme, não ia fazer diferença nenhuma. O Ridley Scott, a gente já sabe, ele gosta de fazer filmes baseados em fatos históricos, mas ele não tem uma preocupação de ser tão fidedigno no histórico. Ele fez Gladiador, que foi um filme maravilhoso. É um dos filmes que eu mais gostei. Não tem quem não gostou de Gladiador. Gladiador não era tão fidedigno na história assim, mas aquele filme contava uma história de uma pessoa qualquer, de soldado virou escravo, de escravo virou gladiador, foi o Gladiador que desafiou o Imperador. Mas você não tava falando de uma figura que todo mundo conhece, todo mundo estuda. Esse negócio de Hollywood, de ficar mudando as histórias, só pra ficar mais cinematográfico, isso aí tá cafona demais, né? Porque os tempos mudaram e hoje a gente, pra ficar três horas assistindo um filme, que você tem dúvida se a coisa aconteceu, se não aconteceu, isso quebra a imersão. Porque quando você tá vendo um filme chamado Napoleão, você vê que não é um filme, por exemplo, do Tarantino, que é quase que uma paródia, né? Você vê que é um filme que coloca a data, 1794, Jairia Antonieta perdendo a cabeça na guilhotina, usa todas as figuras históricas mesmo, você acha que o filme é fidedigno. Aí quando você começa a ver cenas que não tem nada a ver com a história, você já diz que nem, você fala assim, ah, tô assistindo isso aqui pra quê? Um cara tá colocando tantas coisas que nunca aconteceu, pra quê que eu vou ver isso? E ele faz, gente, volta a falar, em cima de uma história completamente cheia de elementos maravilhosos pra se contar uma história. Não precisava colocar mais nada a história de Napoleão, porque já foi uma epopeia. Então, pra quê que ele fez isso? Pra quê? O Ridley Scott tentou fazer um filme se apoiando no romance de Napoleão, que é uma coisa que a gente sabe que dá certo. Na história de amor, funciona muito bem. Mas, fazendo isso, ele deixou muita coisa de lado. Ele poderia ter contado a história do grande gênio Napoleão, que depois é levado pelo ego, pelo sentimento absoluto de grandeza, e acaba se perdendo. E ter contado essa história de romance também dele, sabe? Daria pra encaixar muito bem. Ele não precisava ter abandonado toda essa importância, essa relevância histórica, principalmente porque não tem tantos filmes de Napoleão assim, não tem um filme recente, que ganhou tanta notoriedade assim. O diretor tinha todo o potencial de fazer um filme maravilhoso. Ele tava com a faca e o queijo na mão. E ele conseguiu estragar tudo, né? É impressionante. Volto a falar de Oppenheimer. Oppenheimer é uma história difícil, complexa, que não tem tanta emoção. Teve toda uma complexidade política em torno daquilo. Era difícil explicar num filme de três horas. Era muito fácil fazer um filme muito chato. E saiu um filme muito mais divertido, muito mais empolgante, do que a história do nosso grande Napoleão. Então, uma pena.